Fala minha rapaziada, como é que vocês estão tranquilos? Hoje eu irei mostrar pra vocês a história de Léo Rios, o Homem Sem Coração. Várias pessoas vinham pedindo essa história aqui no canal, então hoje eu resolvi trazer a história dele aqui. Mas antes de ir ao vídeo, eu gostaria de pedir pra vocês que não são inscritos aqui no canal, que se inscrevesse, deixasse seu like e ativasse as notificações, que é pra você ser lembrado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal. Esse canal é o canal que fala sobre a rocha e a rocha dele. Se você quiser estar podendo esses dois gêneros que mais crescem no Brasil, é só se inscrever e ativar o sininho de notificações. E também não se esqueça de me seguir lá no meu Instagram, arroba emersonisley, lá você fica podendo todos os lançamentos e também fica sabendo antes mesmo de o vídeo ser postado aqui no YouTube. Um abraço e vamos ver aqui um pouco da história de Léo Rios. Eleomar Rios de Oliveira, mais conhecido como Léo Rios, nasceu no dia 22 de abril de 1989 na cidade de Mairi, Bahia. Filho de seu José de Oliveira e de Dona Maria Rios, Léo nasceu na cidade de Mairi e aos 11 anos de idade mudou-se para a Feira de Santana também na Bahia. Léo ressalta que teve uma infância bastante tranquila e que não passou por nenhuma dificuldade. Léo começou a se envolver na música, incentivado pelo seu pai, seu José, onde ele fala que seu pai comprava playback, microfones e lhe levava constantemente para concurso de música. E também lhe levava para cantar na igreja e isso foi lhe despertando um amor pela música. E como eu falei anteriormente, aos 11 anos de idade, Léo Rios mudou-se para a Feira de Santana. E chegando em Feira de Santana, ele começou a procurar parceiros para montar uma banda. E ele montou sua primeira banda que foi gospel, chamada Ases do Espírito. E ele dividia a música com o trabalho, já que eu mesmo trabalhava em casa de material de construção e também já trabalhou de açougueiro. Mas Léo sempre sonhava em viver da música. Até que Léo passa pelas bandas Flor de Cactos, Puro Desejo e pela banda Flor de Açucena. E no final de 2010, surgiu um convite para ele cantar em uma das maiores bandas de arrocha do Brasil, Latitude 10. E a partir daí Léo mudou-se para São Paulo, já que a banda Latitude 10 é de São Paulo. E foi a partir daí também que Léo começou a viver da música. E como a banda Latitude 10 é da Bahia, mas reside em São Paulo, Léo tinha que morar em São Paulo e ele sentia muita saudade de sua família. Foi quando em 2014 ele resolveu sair da banda Latitude 10 e voltar para a feira de Santana. E em 2015, surgiu o convite para ele ser vocalista de uma das maiores bandas de arrocha do Brasil, Asas Livres. Onde Léo ressalta que pensou da seguinte forma. A banda Latitude 10 tinha lhe dado uma visibilidade muito grande. E chegando na Asas Livres, ele ia ficar muito, muito mais conhecido ainda. Onde Léo Rios ficou na banda Asas Livres pouco menos de um ano. Foi quando Naldinho estava saindo da banda Os Clones e ele estava se deligando da banda Asas Livres, Naldinho lhe fez o convite para montar uma dupla. E em 2016, nasceu uma das duplas que fez mais sucesso no Arrocha, Naldinho e Léo Rios. A banda Léo Rios ficou conhecida nacionalmente com diversas músicas de sucesso e participando de diversos programas de televisão nacionais. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E no dia 31 de dezembro de 2018, uma notícia muito triste para todos os fãs. Chegava ao fim de uma das maiores duplas de Arrocha, Naldinho e Léo Rios. Pois Léo Rios queria seguir carreira solo. E no dia 31 de dezembro de 2018, uma notícia muito triste para todos os fãs. E no dia 31 de dezembro de 2018, uma notícia muito triste para todos os fãs. E no dia 31 de dezembro de 2018, uma notícia muito triste para todos os fãs. E até o próximo vídeo.